Your majesty, ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, our troop here guarantees a performance like no other. Why, when your grasshopper friends get here, we are gonna knock them dead! Boy, these folks are sure hard up... Majestade, senhoras e senhores, meninos e meninas de todas as cidades, nossa trupe garante a atuação perfeita, sem enrolação, porque quando seus amigos gafanhotos chegarem aqui, a gente vai arrasar... Gerard! Eu já estou precisando se divertir... ...Elli Mazavu! Majesteit, dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie aandacht even? Onze groep gaat jullie een voorstelling geven die jullie nog lang zal heugen. En we krijgen die springkala van jullie, in een mun van tijd, helemaal plat! Joker, we krijgen nu al een stando- Konju dienha, gokwaii sensi soklui, daaiin, seilou, jak van mee ah? We dann vreemd husbands su guardian boule GTA. Was dit en in de vrije gelo Cup? ガ kanoos Vostra Majcka, senore e senori, ragazzi e ragazze di tutelette. A nossa companhia aqui garantirá uma exibição que não tem o igual. Quando chegarão os seus amigos cavalletes, nós lhes estaremos! Tavolo, esses aqui são a conta... Votre majestade, formidão, formidão, jovens filhos e jovens de todos os anos, nossa troupe garantirá-los uma performance fora do comum. Quando os seus amigos centrales vão chegar na área, nós vamos aplausos! Que público! Na nossa companhia não devem ver isso todos os dias. Votre majestade, senhoras e senhores, queridos filhos e jovens, grandes e pequenos, nossa troupe garantirá-los uma apresentação que é uma vez em razão. E quando os seus gáspônicos saibam aqui, se a gente se levantar, então deixe-nos fracar, se a gente se levantar! Se a gente se levantar, que a gente se levanta! A gente se levanta, não é um grande público, que... O que é isso? Eles estão no seu corpo. O que é isso? Senhoras e senhores, filhos e filhos de todos os anos, essa equipe garanteira uma apresentação completamente e quando seus amigos estão chegando, vamos para e eles... DEM UUUT! Oi! Seu homens não tem muito tempo, meu... Sua Majestade, meus filhos e meus filhos, os filhos e filhos de todos os anos. Vos trupe garantei os teus deus um pouco sem, então quando seus amigos de seus irmãos chegam, vamos apenas... HEILT A MÅ! Ers Majestade, mina damer e herrar, pojkar och flickor av alla åldrar. Vår trupe garanterar er en insats utan motsticke, så när era gräsobsvänner kommer hit, så tar vi dem RØT UPP ALLE! DEM UUUT! Kirai Felsiik! Hölgjeim és uraim! Fiuk és lányok! Kicsik és nagyok! Kezeskedhetem érte, hogy csapatunk nem okoz cialódás nektek! És ha majd sáska barátaiutok ideérnek, ígérem, hogy tátva marad a sájum! Jolki vannak é, ez was zora... ... ...júwe hoogheid, dames en heren, jongens en meisjes van elke leeftijd, wat onze troep presteert, is werkelijk heel uniek. En als jullie vrienden springhanen komen, zullen jullie zien dat wij een plat zullen... ...krijgen! Goh, die gasten hier zijn echt wel aan het... ... Su majestad, damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades. Nuestra tropa les garantiza un espectáculo grandioso y único. Y cuando sus amigos saltamontes lleguen aquí, ellos caerán a nuestros pies! Baja, parece que les busqué un buen... Shokun! ここにお集まりの国中の方々全てに申し上げる我が軍団のパワーはとにかく超一流だバッタのお友達が来ても我々が必ずガツンガツンと決めるぞ! Chlorroo! yeah, omg What up? Yoang Teah! Zinsa, 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 Wouldn't it be a special role? Zinsa, Zinsa! 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 Ah, porque eu acho que isso não é bom. E aí, Hátyng, herra mínir og frúr, strákar og stelpur á öllum aldri. Flokkur okkar ábyggis tilfrif sem eru engu lík. Og segar engisbrechtun a koma, munum vi görsamlega ganga frá þeim. Vá, hér heim ekki verið sil... E aí, Hátyng, herra mínir og frúr, strákar og stelpur á öllum aldri. Flokkur okkar ábyggis tilfrif sem eru.